Eu acho que é o fim, J2, falando de putaria, lembrei dos caras mesmo, mano, papo é reto Vim de ano, é salseiro, não quero saber de nada Casar com piscina, só beber siliconada Tudo dançando pelada, tudo dançando pelada Tudo dançando pelada, tudo dançando pelada Plataforma da mova, elas vêm pela anchieta Quando chega na bachada elas descem, gati é canaria Desce, 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 paché canaria Desce, 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 paché canaria Tudo dançando pelada, rostando e jogando no pau dos quebrada Tudo dançando pelada 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 Lembrei dos caras mesmo, mano Pope reto Fim de ano, é salseiro Não quero saber de nada Casa com piscina Só bebê se liconada Tudo dançando pelada Tudo dançando pelada Tudo dançando pelada Tudo dançando pelada Plataforma da mova Elas vem pela anchieta Quando chegar na baixada Elas descem pra te acanareia Desce, 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 desce Pra te acanareia Desce, 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 desce Pra te acanareia Tudo dançando pelada Rostando e jogando Não pode quebrar Tudo dançando pelada Rostando jogando Não pode quebrar Tudo dançando pelada Rostando jogando Não pode quebrar Tudo dançando pelada Tudo dançando pelada Esse é o Noite nos Bailes do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão